Oi gente, hoje eu vou analisar a entrevista no Roda Viva do Ricardo Salles, o atual ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro e vou trazer vários detalhes. Essa análise não é uma análise da entrevista como um todo, mas sim dos pontos que eu considerei mais importantes. Até porque, em alguns momentos da entrevista, eles entraram em questões técnicas menores, embora importantes, mas muitos detalhes da administração do ministério, de instituições, e eu acho que vale a pena vocês olharem o que eu vou comentar que ele usou dessa estratégia de levar para o campo administrativo e para o campo jurídico como uma estratégia de esquiva para algumas das perguntas, para responder de uma forma menos direta. E, dentre os indicados do Bolsonaro, eu adianto que, embora ele seja uma pessoa absolutamente condenável, e vocês vão ver porquê daqui a pouco, ele é dos mais habilidosos, mais escorregadios dos bolsonaristas. Porque é bom lembrar que o governo Bolsonaro tem figuras como Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, que não acredita em aquecimento global, e que constantemente diz muita besteira, aliás, como vários, do governo Bolsonaro. Enfim, mas vamos fazer essa análise em relação ao Ricardo Salles e a entrevista que ele deu no Roda Viva. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou o André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, então essas são de diálogos, e o Filosofia Popular normalmente é sextas-feiras, mas de vez em quando, em outros dias também, fiquem de olho. E os diálogos têm conversa com gente como Denise Lobato Gentil, recentemente, excelente professora, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Bem, vamos conhecer um pouquinho do Ricardo Salles, não é? O Ricardo Salles, não sei se todo mundo sabe, ele foi condenado no ano passado, ele foi ex-secretário estadual de São Paulo, por improbidade administrativa. Cabe recurso, eles disseram que iam recorrer, não sei o resultado desse recurso, né? Ele foi acusado pelo Ministério Público de fraudar o processo de plano de manejo da área de proteção ambiental da várzea do Rio Tietê, em 2016, quando estava à frente da pasta do meio ambiente do governo de Geraldo Alckmin. E ele mostra, já nesse episódio, ele e a defesa dele, a capacidade do que em inglês se chama normalmente de spin, porque olha só a declaração que eles deram depois da condenação. A sentença reconhece que não houve dano ambiental, que eu não tive nenhuma vantagem pessoal, reconhece que não há nada grave e me condena no mínimo legal. Vamos estudar a decisão e recorrer dela. Vê que a habilidade deles, logo após uma condenação por improbidade administrativa, uma condenação grave, ele responde dessa forma, não é? Vamos agora para os destaques. Ah, sim, uma outra atitude que mostra um pouco do caráter do Ricardo Salles, mas ele avisou certa vez onde Ciro Gomes estava para motivar o seu exército de seguidores a provocar Ciro Gomes para ver se conseguiam fazer com que Ciro Gomes reagisse de uma forma mais agressiva e assim prejudicar Ciro Gomes. E o estímulo que ele deu aos seus seguidores de irem num restaurante, ele disse qual restaurante Ciro Gomes estava, poderia gerar atos de violência, alguém poderia agredir Ciro Gomes e ele aparentemente não via nenhum problema com isso. Porque quando ele diz para apoiadores virulentos, onde um político que faz oposição a ele está e incentiva eles a ir lá e perturbar, ele está abrindo a janela para uma coisa muito complicada. Não é, não estou dizendo que ele disse para alguém bater em Ciro Gomes, mas ele disse para perturbarem Ciro Gomes. E alguém pode interpretar esse perturbar como algo maior e isso descambar para um ato de violência. Então percebam a irresponsabilidade dessa pessoa que hoje é ministro do meio ambiente em meio a uma das maiores crises ambientais da história do Brasil, talvez a maior. Vamos então a alguns destaques. Ele foi questionado em determinado momento se ele reconhece o papel humano no aquecimento global. E aí, titubeando bastante, com bastante dificuldade, ele reconheceu que existe mudança climática e disse que o debate, se tem ou não tem participação humana não é o mais relevante, vamos dizer que tenha, mas então, enfim. Então ele reconheceu a duras penas o papel humano no aquecimento global, mas ele não fez isso com ênfase. E por que ele não fez com ênfase? Porque tem um ministro das relações exteriores, como René Storaújo, indicado pelo olavismo, que diz que aquecimento global é uma trama marxista. Boa parte dos bolsonaros influenciados pelo Olavo de Carvalho negam aquecimento global. Eduardo Bolsonaro, inclusive, já teve cenas patéticas com Eduardo Bolsonaro negando aquecimento global. Então ele se enfrentaria com todo o olavismo dentro do governo. O Arthur Weintraub nunca vi ele falando sobre isso, mas se ele é olavista, ou olavete, como você preferir, provavelmente nega, mas eu não quero afirmar, porque eu nunca vi. Então existe uma confusão, uma cisão dentro do governo Bolsonaro no que se refere ao aquecimento global. Ele se sente constrangido, porque se ele dissesse, como ministro do meio ambiente, que não acredita, o Brasil, que já é uma piada mundial em muitos aspectos, ia virar uma piada, assim, absurda. Iam fazer charges, iam esculhambando com ele. Ele sabe disso, e por isso ele não foi por esse caminho. Mas ele também não podia pesar a mão demais, dizendo que sim, claro, tem uma atividade... O aquecimento global, existe uma grande responsabilidade humana, o fator humano e o aumento do gás carbônico na atmosfera é muito importante para o aquecimento global e é central na mudança climática a atividade antrópica humana. Se ele dissesse uma coisa dessas, ele entraria em rota de colisão com os Olavetes e ele tinha que... Enfim, esse é um exemplo que mostra que o Ricardo Salles, embora seja uma pessoa que, enfim, é condenável, repugnante, o que ele fez com o Ciro Gomes mostra o caráter dele, ele é dos mais espertos do governo Bolsonaro, ele é o dos pessoas do governo Bolsonaro que escorrega menos em casca de banana. Mas também mostra suas fragilidades, quando é apertado, comete alguns erros. Mas se você comparar ele com Ernesto Araújo, Adamares Alves, essas pessoas não têm nem traquejo para esse tipo de atividade. Ele tem mais traquejo, embora o conteúdo a gente sabe como é. Ele está totalmente aliado aos interesses do grande negócio, dos grandes agricultores e está, na verdade, fazendo um jogo de cena dizendo que vai apurar o dia do fogo. Essa é uma outra pergunta que foi feita e eu quero muito ver se os facendeiros bolsonaristas, os grileiros vão ser presos. Eu tenho muito essa curiosidade. E aí foi lembrado, foi lembrado uma coisa muito importante, que o Ibama foi alertado. E eu encontrei uma reportagem que traz a seguinte informação. Que o Ibama foi alertado três dias antes do dia do fogo, acionou Sérgio Moro, ministro da Justiça, mas foi ignorado. O tal do dia do fogo foi marcado por WhatsApp por mais de 70 ruralistas da região de Altamira para mostrar ao presidente Jair Bolsonaro que apoiam suas ideias de afrouxar a fiscalização do Ibama. Afrouxar a fiscalização. O Ibama pediu ajuda da Força Nacional, que à época foi autorizada por Moro para reprimir atos de estudantes. Ou seja, a Força Nacional foi autorizada não para ajudar o Ibama num crime ambiental que ia acontecer em Altamira. Não, não. Moro autorizou a Força Nacional para reprimir atos de estudantes contra o governo. Realmente, Sérgio Moro, até nesse episódio, o Sérgio Moro aparece de uma forma altamente negativa. Sérgio Moro é aquela figura assim que você, no filme de terror, sabe, você esquece dele, já tinha feito muita coisa errada, aí de repente o filme passa mais um pouco, aí ele aparece de novo e faz alguma desgraça, destrói alguma coisa. Aí você diz, pô, velho, é verdade. Essa pessoa ainda está no filme, não deram jeito nele, não foi preso ainda, não foi pego, não foi... Ele continua fazendo um monte de estripulia aí. Eu tenho que usar palavras estripulias, essas outras palavras, para não dizer certas coisas que a gente fica com vontade de dizer. Você sabe como é. Três dias antes do conluio por WhatsApp entre mais de 70 ruralistas da região de Altamira, no Pará, para atear fogo na floresta amazônica, em 10 de agosto, o Ibama, órgãos do Ministério do Meio Ambiente, recebeu um alerta do Ministério Público Federal sobre a ação, chamada Dia de Fogo. As informações são de Carla Aranha, da revista Globo Rural, publicada na noite do domingo, dia 25. Então percebam que... E aí ele desconversou totalmente, né? Ele disse, veja, o Ministério do Meio Ambiente fez tudo que estava a seu alcance, notificou e tudo mais, mas houve uma falta de ação pelo governo do Pará, houve uma falta de ação... E aí ele não quis criticar o Sérgio Moro, mas aí ele desconversou, mas no fundo, no fundo, o que ele estava dizendo é... Olha, não bota a culpa em mim. O Sérgio Moro que não autorizou a Força Nacional para ir lá. E o governador também poderia ter agido. Quer dizer, sempre desviando, né? Ele defendeu em determinado momento mais financiamento, defendeu o fundo amazônico e tal, mas que tem que renegociar os termos e tal, que o novo governo chegou, que tem suas características, e não entrou em detalhes nesses termos, e não entrou em detalhes porque os outros países não concordaram com esses termos, se é que não concordaram, ou se isso foi motivado pela crise atual, que parece o mais provável, mas essa questão dos termos acabou não sendo discutida, não é? Para esses fundos internacionais de auxílio à Amazônia. E o pior de tudo, o momento, assim, mais irritante dessa entrevista, foi quando ele minimizou o que está acontecendo na Amazônia e disse que vai para a Europa mostrar que a situação difere do que tem sido noticiado. No fundo, insinuando o seguinte, de que o que tem sido noticiado pela imprensa é muito pior do que a realidade, que ele vai apresentar a realidade, e isso vai mudar a imagem do Brasil. Eu acho que o que ele tinha que dizer, e aí ele não iria dizer, óbvio, mas que os culpados devem ser presos, isso ele não disse, pessoa que cometeu crime ambiental, tem que ter legislação, um negócio de multa? Estavam discutindo multa aí. Olha, quem taca fogo em floresta? Tem que ter um negócio de multa, não. Tem que prender. Tem que ser preso. Se não existe legislação que indique prisão, tem que ter. Tem que modificar. É a oportunidade de mudar a legislação e prender essas pessoas. Porque tem gente que poderia ter sido morta nas queimadas, animais foram mortos, biodiversidade foi perdida, isso é crime ambiental. Esse pessoal que fez isso tem que identificar essas pessoas, tem que ser presos preventivamente pra não queimar mais, e tem que ser julgados por um promotor e por um juiz que não estejam mancomunados. Não pode ser estilo Deltan e Moro, porque eu não defendo isso pra ninguém, nem pra criminosos ambientais. É bom lembrar. Mas, obviamente isso tem que acontecer. E, prender essas pessoas também, combate o desmatamento, que eles param de fazer, e tem que combater os focos de incêndio existentes, e não ficar minimizando. Então essa coisa dele minimizar o que está acontecendo foi um momento, assim, terrível, porque mostra que parte do governo, apesar de todas as admissões que ele fez com maior dificuldade, que ele admitiu que existe aquecimento global, ele admitiu que existe uma crise, ele admitiu os incêndios, ele admitiu os problemas, ele reconheceu os dados do INPE, mas falou de um outro tipo de imagem que, segundo ele, seria melhor, que foi uma pancadinha no INPE também que ele deu, mas não rejeitou os dados do INPE, disse que faria uma composição, porque também, se ele rejeitar, o Vachame fica maior. E, com toda essa dificuldade, mas ele chega no final, e aí ele revela a realidade de que ele vai lá pra Europa, ele está muito preocupado com a imagem do Brasil. Ele tem que ficar mais preocupado com a realidade do que está acontecendo na Amazônia. E, se o fogo no território nacional atingir territórios fora do Brasil, os outros países têm todo o direito, se o fogo for iniciado no Brasil, de pedir indenizações. se a gente lá morrer por causa de fogo criado aqui, vira problema internacional. Já pensou se o negócio não se acontece? Vira uma crise terrível. Então, você tem que agir contra o problema, não contra a imagem. Mas, uma coisa que eu percebi no Ricardo Salles desde o início, com as espertezas dele, é que ele fica sempre desviando a atenção, e ele é muito mais habilidoso do que a média dos bolsonaristas. e isso sem sombra de dúvidas. Então, ele usa do linguagem jurídico, do conhecimento da máquina do Estado, para iludir. Ele pousou em vários momentos como um defensor da questão ambiental e tudo mais, quando a biografia dele depõe contra ele. As atitudes como secretário foram a favor dos grandes fazendeiros, do grande negócio. Não foi no sentido da preservação. Então, a gente vê muitas contradições. Agora, ele claramente foi à entrevista com a missão de começar a apagar o incêndio. E não é o incêndio da Amazônia que ele queria apagar. Ele queria apagar o incêndio do governo Bolsonaro. Ou seja, ele queria diminuir a temperatura machucando o governo do qual ele faz parte. Essa era a prioridade dele nessa entrevista. e não declarar que os responsáveis por isso serão processados e que ele até falou da investigação que tem que apurar os responsáveis e tudo mais. Mas ele tinha que ser mais claro. Não é negócio de multa, não. E se por enquanto hoje é multa, ele tinha que defender como ministro do meio ambiente que isso não fosse apenas multa, mas que fosse um crime ambiental e que desse cadeia. ele deveria ter defendido isso. Mas essa defesa mais enérgica seria incompatível com o seu passado. Aliás, a defesa que ele fez em alguns momentos foi claramente incompatível com o passado e a história pré-gressa dele. Vamos torcer que por linhas tortas o governo Bolsonaro por pressão internacional acabe fazendo o que é correto porque a Amazônia não pode esperar um governo preocupado com a questão ambiental chegar ao poder. Nós temos que forçar esse governo tão hostil as questões ambientais a fazer alguma coisa nem que seja pelo constrangimento. Nem que seja constrangendo e humilhando eles até a hora deles fazerem o que é certo para esse país. Eles podem fazer o que é certo gritando, reclamando, chamando a gente de comunista, dizendo que a gente está perturbando a paciência deles que está criticando exageradamente. Não importa. Se a gente conseguir pressionar eles e a comunidade internacional conseguir pressionar eles a fazer o que é o certo que é proteger a Amazônia que é punir os responsáveis pelo desmatamento eu vou estar satisfeito. Porque isso é muito mais importante nesse momento do que a questão da disputa política. E podem ter certeza, nós temos todos os argumentos para usar isso politicamente a nosso favor no futuro. Mas nós não podemos esperar o futuro chegar. Temos que exigir a transformação por constrangimento agora do governo. Enfim, desculpe a energia e tal, mas eu estou meio energizado agora, inclusive pelo apoio e pelas palavras positivas que tanta gente aqui do canal tem dado para mim. Então, agradeço a força, a gente estamos juntos. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like e compartilhe. Valeu! Enfim, divulgue nosso material aí. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!